Olá, eu sou Renato Rocha Miranda, fotógrafo, e falo aqui do Criador Carioca, o seu estúdio no Rio de Janeiro. No vídeo de hoje você vai acompanhar os bastidores do ensaio e o esquema de luz utilizado pelo fotógrafo Léo Aversa para fotografar a capa da vejinha Cariocas do Ano com o ensaio do ator Rodrigo Lombardi e do músico Paulinho da Viola. Veja a entrevista com Léo, onde ele mostra os bastidores do ensaio e o tipo de luz que ele utilizou. Acompanhe aí. Desde essa foto fizemos uma luz que eu precisava super difusa, um fundo branco, sem sombras. Então o método que eu acho mais fácil é uma parede de luz, ou seja, uma parede de rebatedores, a luz parra de volta de maneira bem difusa, precisava de uma luz bidimensional que é para uma montagem, então não podia ter sombra no rosto, também no fundo. E aí é exatamente assim, exatamente assim, não é? Esse set aqui é uma luz clássica, é uma fonte vinda de cima, de frontal, que favorece a pele e tudo. Bom, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, dê um joinha aqui no vídeo e já sabe, se você tiver alguma dúvida, mande um e-mail para renatorachamiranda.gmail.com ou me siga nas redes sociais. Renato Rocha Miranda, tanto no Facebook quanto no Instagram e inscreva-se aqui no canal. Toda semana um novo vídeo com bastidores de ensaio, respostas de dúvidas e bate-papo sobre luz em geral. Eu fico por aqui, boa luz e boa sorte!